Chama, tu pega Fiquei louco quando te perdi Fico louco quando penso em você Meu amor é tão grande que sonho acordado pensando em você Você ainda vai ser minha, não vou mais te perder Por esse amor, tudo eu vou fazer Vou viver pra você, pra sempre vou te amar E sempre viver juntos Fiquei louco quando te perdi Fico louco quando penso em você Meu amor é tão grande que sonho acordado pensando em você Você ainda vai ser minha, não vou mais te perder Por esse amor, vou lutar E tenho certeza que vou te ganhar Você ainda vai ser minha, não vou mais te perder Você ainda vai ser minha, não vou mais te perder Você ainda vai ser minha, não vou mais te perder